E aí, tubos fiquetadores, tudo bem? Esse é o episódio 22 da minha série de Minecraft com mods 1.6.4, estou de volta aqui. E eu não estou muito satisfeito ainda com esse sistema. Ele está funcionando, mas às vezes ele emperra. Por que ele emperra? Porque talvez tenha emperrado aqui, vamos ver. Parece que emperrou. É, olha só. Ficou sem energia, está debaixo da folha. Apesar de eu ter tomado todo esse cuidado para ele não ficar sem energia, não está adiantando. Ele está ficando sem energia. Então, as árvores estão crescendo muito mais rápido do que ele consegue cortar. Então, está ficando sem energia. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa para resolver isso. Tem duas possibilidades. Uma delas é colocar todos esses trilhos aqui com trilhos capazes de empurrar o carrinho. Mas isso não vai resolver completamente. Porque quando, no caso, ele está cortando uma árvore e acaba a energia, ele fica travado até receber energia. Então, isso não vai adiantar. Bom, então a outra possibilidade seria modificar realmente o carrinho. E colocar um motor a carvão nele. Que não seja só carvão, mas qualquer coisa queimável, qualquer combustível. E usar ele como motor reserva. Eu acho que essa vai ser a única solução mais viável para fazer isso. É. Porque quando acontecer essas situações, ele não conseguir passar, ele vai ter muita madeira dentro dele. Ele vai poder, pelo menos, reabastecer, receber carvão, né? No caso, madeira. Até chegar aqui e parar. Ou aqui estacionar até chegar o dia. E ele poder andar novamente. Essa vai ser a melhor forma. Porque assim realmente não está dando muito certo, né? Então, vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer isso. Para a gente desmontar o carrinho. Eu não vou fazer isso agora. Apesar que ele vai ficar emperrado lá. A gente precisa fazer algumas coisas um pouco avançadas. É. Porque a gente precisa de um upgrade do Steve Skarts. E esse upgrade requer algumas coisas complexas. Mas a gente tem material, creio eu, para fazer. O upgrade é esse daqui. Não. Demolidor de carrinho? Não. Não é bem esse, não. É um que permite que a gente remonte o carrinho. Aqui, o modificador de carrinho. Permite que você desmonte e modifique o carrinho. Mas, para isso, a gente vai ter que fazer algumas coisas antes. Bom, primeiramente, eu vou precisar de mais blocos de ferro. Três deles não são sete. Porque a gente vai precisar de uma nova bigorna. Então, o meu ferro já está indo embora de novo. Mas fazer o que? A gente tem que usar. Beleza. Fazer uma nova bigorna. Aquela bigorna que eu tenho não vai servir. Ok, agora com essa nova bigorna, a gente vai guardar ela aqui, que a gente vai usar para a receita mais à frente. Outra coisa que eu vou precisar é de, pelo menos, 16 obsidians. Então, eu vim para esse ponto aqui conhecido de lava. E vamos começar a converter isso aqui em obsidian, né? Aqui tem bastante lava. Eu sei que tem. Olha só. Beleza. Vou ter que pegar essas lavas aqui. Pelo menos 16 obsidians, no caso. E lá vou eu. Trouxe minha picareta de diamante, que eu estou usando só para minerar esse tipo de coisa. Legal que eu estou minerando aqui e vem um wisp ali e começa a me atacar. Olha lá. Wisp maluco, cara. Resolveu me atacar do nada. Vamos. Então... Eita, eu levantei ele, mas... Ok, agora ele morre. Ah, ele está travado ali, olha. Ele não consegue sair. Bom, fica mais fácil de mirar. Ai, ai, ai. Errei. Ok, pronto. Ah, não. Dropou a essência, mas caiu nada. Lava, que droga. Eu queria aquela essência, mas já era, né? Bom, pelo menos não tem wisp mais ali. Mas eu sei que aqui é um ponto que nasce wisp. Então isso é interessante. Talvez aqui tenha uma aura no de algum lugarzinho por aqui que não dá dano para ver. Beleza. Beleza. De volta aqui, eu vou ter que usar alguns dos meus diamantes, infelizmente, para fazer isso daqui. Não é a pepita de diamante, que no caso, que eu quero fazer. Eu quero fazer colocando nesses cantos aqui. Engraçado que ficou guardado aqui, olha só. Ei, volta para o meu inventário. Volta. Tá. Dá para pegar assim. Sem problema. Beleza. Eu vou fazer endurecedor puros. Aqui, cada receita dessa faz em dois. Eu vou precisar de sete. Então eu vou ter que fazer alguns aqui. Eu vou ter que fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis e... Deixa eu botar. Sete, oito. Vai me sobrar cinco diamantes. Ok. Eu vou precisar de mais diamantes depois. Ok. Agora com esses endurecedores duros, eu vou botar todos eles na fornalha. Para que eles se estabeleçam, né? No caso. Vamos ver aqui. Vai gerar endurecedor refinado. Eu vou precisar de sete deles. Ok. Endurecedores refinados prontos. A próxima coisa que eu vou precisar aqui é de algumas... Barra... Grátis de ferro, né? Barra de ferro. Eu só tinha uma guardada lá, então é melhor fazer uma nova. Beleza. Vou colocar aqui desse jeito. Na verdade, desse jeito não. Assim. Forma que a gente gaste mais ferro do que endurecedor. E colocar ele dessa forma. Isso aqui vai me fazer uma malha endurecida. Beleza. Agora eu vou colocar a malha aqui com três endurecedores refinados aqui. O outro eu vou guardar que vai ser sobra. E colocar assim. Isso vai me ajudar cinco metais estabelecidos. Beleza. Vou pegar esses metais estabelecidos, botar na fornalha. Todos eles vão se transformar em metal reforçado. Ok. Metais reforçados prontos. Vou precisar também de ouro e de redstone. Tudo isso eu tenho aqui. O ouro... Deixa eu ver se esse aqui já faz. Olha só. Aqui já faz. Eu preciso de circuitos BBC. Exatamente. Então eu vou botar aqui ouro, redstone e ferro. Eu vou precisar... No caso eu já tenho dois circuitos simples aqui. Interessante. Beleza. Então eu vou colocar esses dois circuitos aqui. Com... Vou pegar aqui alguns ferros, né? No caso três que eu vou precisar agora. Acho que eu vou segurar aqui a metade. Por que não? Três ferros e botar redstone aqui nos cantos. E vai fazer o circuito avançado. Eu acho que eu vou precisar também mais dois circuitos simples. Então deixa eu pegar aqui um, dois. E já está acabando meu ferro de novo. Caramba. A gente consome muito ferro. Beleza. Agora com tudo isso aqui. A gente vai conseguir fazer o modificador de carrinho. Beleza. Deixa eu botar aqui. No caso o modificador de carrinho vai precisar do upgrade em banco. Que para isso a gente vai precisar de três ferros. Ferro, ferro. Com redstone. E os metais reforçados aqui. E aqui embaixo o circuito avançado. Pronto. Dois upgrades em branco. E agora finalmente a gente vai conseguir fazer o modificador de carrinho. Colocando aqui a bigona. Com os dois circuitos. Com essas coisas no canto. Esses ferros. E o upgrade em branco aqui. Pronto. Agora nós temos o upgrade modificador de carrinho. Eu vou colocar esse upgrade em qualquer canto aqui do nosso montador de carrinho. Eu vou colocar aqui na parte de cima. Pronto. Segurando o shift. Viu? Tem que segurar shift. Senão não dá certo. Agora vai estar o nosso upgrade aqui. Se a gente abrir a interface. Não vai mudar nada. O que vai mudar é se a gente clicar no upgrade. Então a gente não tem que clicar no montador. A gente tem que clicar no upgrade. No upgrade vai aparecer essa tela. Nessa tela a gente pode modificar o nosso carrinho. Mas no caso. Não adianta a gente fazer isso sem a gente fazer o motor. No caso eu quero fazer o motor a carvão. Então. Motor. Aqui vai ser o motor mais básico na verdade. Motor a carvão. A gente vai precisar simplesmente de fornalha. Pistões. E mais. Ferro. Aqui em algum lugar faz pistão. Se eu não me engano. Aqui faz pistão. Então eu só preciso botar no caso dois ferros aqui. A gente já está ficando sem ferro de novo. Esses são os meus últimos ferros. E olha que eu minerei. Pra caramba. Eu fiz até uma live minirando. Eu falei que eu vou precisar de muito ferro. Mas ok. E aí. E ficou faltando o que aqui? Por que não veio outro? Ah. Headstone. Ok. Headstone. Beleza. Beleza. E para fazer agora o que mais vamos precisar? Uma forranalha. Eu faço aqui em segundos. Jupe. Fornalha. Os ferros aqui se eu não me engano. Pistões aqui. Aí sai o motor a carvão. Motor a carvão aqui. Agora a gente só precisa trazer o nosso carrinho de lá de cima pra cá. Tá um tanto perigoso eu pegar agora porque tá chovendo e de noite. Mas eu vou assim mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Rapidamente. Vamos olhar em volta. Parece que nenhum monstro nasceu aqui. Eu dei sorte. Tem. Olha só. Tem um caralhinho da troca. Peraí. Peraí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Não vai embora não. Vai embora não. Não vai embora. Eu sei o que ele gosta. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Ele gosta de ouro. Vamos procurar. Vamos procurar. Ouro. 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 Ouro eu tenho. Ouro eu tenho bastante aqui. Peraí. Peraí. Não vai embora. Não vai embora. Por favor. Eu quero trocar com você. Vem cá. Vem cá. É o carinha da feira. Deixa eu pegar esses blocos aqui. Eu não vou trocar bloco com ele não. Mas eu vou trocar ouro. Ai. Sobe. Sobe. Sobe que ele vai embora. Sobe. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Ele tá ali né. Ele tá se abrigando porque tá chovendo. Beleza. Ele não vai sair dali. Vem. 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 Vem cá. Fica aí zumbi. Fica aí. Olha. Olha só cara. Eu tenho ouro pra você. Eu tenho ouro. Tá chovendo. É. Não vai embora não cara. Vem cá. Vem cá. É isso. Não. Não vai embora não. Aqui ó. Eu tenho ouro. Eu tenho ouro. Toma ouro. Toma. Ouro cara. É isso. Ouro. Vem cá. Vem cá. Sai daqui aranha. Sai daqui. Vem cá. Ó. Tem ouro. Ouro ó. Toma. Ouro. Caramba. Os bichos atrás de mim. Eu tô perdendo ouro cara. Caramba. Esses bichos estão atrapalhando. Não peixe. Não vai embora. Peixe. Vem cá. Vem cá. Eu quero conversar com você. Esses zumbis estão atrapalhando cara. Esses zumbis são muito chatos. Vai. Vai. Deixa eu comer comida antes que eu acabe morrendo de repente aqui. Toma ouro. 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 Aqui ó. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu tenho ouro cara. Eu tenho ouro. Vem cá. Vem cá. Vamos conversar. Vai. Não. Não. Calma. Calma. Não tô com espada na mão. Não tô com espada na mão. Vem. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vamos conversar. Vem cá. Toma ouro. Ouro. Vem cá. Caramba. Ele só tá pegando meu ouro. Não vem. Toma. Tem um cara. Não. Creeper é maldito. Não. Aqui. Aqui. Toma. 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 Toma isso. Toma. Pega. Creeper. Sai daqui. Creeper. Eu quero conversar. O cara só tá pegando. Mas não quer falar comigo. Toma. Ah não. O Creeper vai explodir. Caramba. Essa bicharada atrás de mim. Tá assustando o bicho. Tá assustando o cara. Tá quebrando minhas coisas aí. Aff. Agora eu não sei onde ele tá. Bom. Ele ficou preso. Ele ficou preso. Não. Não. Peste. 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 Vem cá. Peste. Peste. Você não quer falar comigo direito. Né. Peste. Ai. O Creeper do meu lado. Aff. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Peste. 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 Cuidado. 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 Portal Gun. Vem cá. Peste. Vem. Vem. Peste. Vamos conversar. Peste. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Sai esqueleto. Eu não quero papo com você. Eu não quero. Eu não quero papo com você. Eu quero papo com Peste. Vem cá. Come. Come. Cadê o Peste? Peste. Vem cá. Vem cá. Peste. Peste. Cadê ele? Cadê o Peste? Ai. Tá ali. Tá ali, tá ali. Caramba, quanto bicho aqui, cara Vem cá, Peste Peste, dá licença, Peste Desculpa, Peste, eu vou ter que fazer isso com você, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Ah, droga, droga, vou acabar morrendo Vai matar o Peste, caramba Caramba, quanto bicho, meu Deus do céu Eu só quero paz aqui, eu quero só fazer umas trocas Vem cá, ah não, cara, você acertou o Peste, mal sujito Vem cá, Peste, Peste O Peste tá atirando nos bichos Não, vai matar o Peste, cara, vai matar o Peste Não, 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 zumbi, sai de mim Caramba, que dificuldade Ai, ai, zumbi, zumbi, zumbi Ai, Peste, não morre, Peste, vem cá, vem, vem, vem Não, zumbi, caramba Sai, sai, zumbi, sai, sai Sai, sai Ele tá matando, ele tá matando Vem cá, vem cá, isso, mata o zumbi, mata o zumbi Vem, vem, isso Batalha comigo, batalha, batalha, vem Não, Peste, não é pra me bater, Peste Peste, vem cá, vem, Peste Peste, vem, 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 vem Aqui, eu peguei, 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 não Não, não peguei, não peguei, peguei Peguei você, Peste, desculpa, Peste Mas eu quero conversar com você, vem cá Isso, vamos bater um papo, Peste, legal É, vem cá, vem cá, fica calmo, não vou machucar você Vem, eu só quero conversar com você Calma, Peste, calma, calma Vamos, vamos Vamos, vamos pra minha base, que aqui, lá é bem mais seguro Que aqui, cara, é sério É sério, tem uma base segura Protegida, não tem esses bichos aí perto Vem, vem, eu vou entrar com você Por aqui, ver aqui é melhor, vem Ali tem que soltar você, tem que abrir porta Vamos cá, Peste, calma, Peste Calma, vou soltar você, fica calmo Fica calmo, vem Vem, desce aqui Desce Vem, tô tomando cuidado Tô tomando cuidado, não vou machucar você Vem, pronto Agora vem cá, Peste Isso, fica aí, fica aí Você Vamos conversar, Peste Vem, pronto Vem cá, vem cá, fica calmo Olha só, não tenho espada Não tenho espada, vem Só tem eu e você aqui, Peste Só tem eu e você Você quer uma maçã? Você tá com fome? Toma Toma maçã Você não quer maçã, cara? Você não quer maçã? Toma maçã? Toma Não, cara Você não quer maçã? Você não gosta de maçã? Tá, mas você gosta de carne? Ó, tem essa carne Eu vi você comendo a carne Você não quer papo comigo, cara Você, por que você não quer papo comigo? O que que eu fiz pra você? Só trouxe você pra cá, pra mim é um abrigo Vem cá Ó, toma aqui, ó Toma ouro Ouro você gosta? Eu sei que você gosta de ouro Eu sei Toma Agora vem conversar Vem Vem cá, vem cá, conversar Aqui, ó, tem mais ouro Vem Eu tenho muito ouro, vem Vem Conversa comigo Fica aqui, cara Não, 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 não Ele não quer papo comigo Ó, vou dar mais um ouro pra você Só mais um Vem Vem, você tem que ser meu amigo Você tem que conversar Eu tô te dando quase todo meu ouro, cara Mais um Só mais um Isso Aí, agora você é meu amigo, né? Beleza, beleza Agora você é meu amigo Vamos lá Vamos conversar, cara Eu vou te dar um ouro E o que que você me dá em troca disso? Terra? Sério, cara Eu te dei um ouro Você me dá terra Tá, eu vou te dar mais um ouro Só mais um ouro Vamos ver Olha, legal Uma semente de mana De aspecto desconhecido Isso é interessante Mais um ouro pra você Vai, vamos conversar Uma lágrima de ghast Mais ou menos Fica aí, fica aí Pet, pet É, pet Você não vai conseguir sair daqui Essa área é protegida, né? Mas eu quero garantir que você não saia Eu quero garantir que você não saia Você fica aí Vem cá Eu vou tentar fazer uma coisa com você, pet É... Aqui tem a name tag do pigo Que eu não consegui botar o nome no pigo Então Eu vou chamar você Que nome eu posso botar pro pet Eu vou botar o nome de Talvez Deixa eu trocar aqui Não vai ser a name tag do pigo Vai ser a name tag de De Bruno O Vendedor Ok Essa vai ser Esse vai ser o nome Bruno Vendedor Vamos ver se isso vai dar certo Eu nunca tentei botar nome no peste Mas se eu botar nome no peste Ele não vai dar spawnar Isso aí, peste Vem cá E... Olha Peraí, peraí, peraí Deu certo ou não? Eu tô vendo que você tá com o name ali Será que eu tinha que ter feito isso antes? Opa, agora foi Agora foi Agora você é o Bruno Vendedor Você não vai sair daí, cara Você vai ficar aqui morando comigo, cara Agora você É um morador da casa Seja bem-vindo Seja bem-vindo A nossa casa aqui Bruno Vendedor Olha, você pode entrar Isso aí, Bruno Pronto Bem-vindo Espero que você goste aqui desse local Eu espero Seriamente que você goste Você Agora você é um novo integrante Da família José Rob JTR Bruno Vendedor Isso aí Agora você tá em um local seguro aqui A gente pode fazer umas trocas de vez em quando, ok? Fica aí Fica aí Você vai conhecer o pigo Daqui a pouco o pigo vai aparecer E aí você conversa com ele, ok? Beleza Agora vamos voltar aqui É o que a gente estava fazendo O peste O Bruno, no caso, né? Que é o peste Ele vai ficar aqui Por aqui Olhando as nossas coisas E beleza Bom, agora a gente tem o upgrade aqui Ah, a gente tem que buscar O... Buscar lá em cima o carrinho, né? Beleza Pigo, a gente tem um novo integrante da família Ele tá lá no meu quarto Vai lá conhecer ele Vai lá, pigo Legal Eita, tem um zumbi tentando entrar aqui Então essa área não é muito segura Essa área não é muito segura Oi, zumbi Você quer papo aqui? Não Caramba, que zumbi com quanta vida Tinha 90 de vida Caraca, cara Que foi isso? A beleza, né? O carrinho tá ali parado Sem energia Eu vou... Ele tá amanhecendo Mas tá de noite ainda Ai, ai Ai, ai, ai Zumbizinho, zumbizinho Caramba, legião de zumbi Caraca Como é que eu vou pegar, cara? Olha só quanto... Caramba Olha quanto bicho Que que é isso que ele pegou? Que que é isso? Ah, tá, tá, tá É uma pá É uma pá Eles tão brigando ali Olha só Um tá brigando com o outro Ele tá com uma pá encantada Tem um monte de bicho ali Eles tão querendo Quebrar minha casa Eu vou esperar essa chuva passar, cara Eu vou descer ali não Tá muito perigoso Aê Finalmente Acabar E os zumbis se dão mal O esqueleto foi se proteger ali Os outros ainda tão ali Naquela confusão, né? Beleza Olha o carrinho tentando passar O zumbi ainda tudo na frente Sendo atropelado aí Nossa Lá vai ele Beleza Agora Esses zumbis aí que sobreviveram Tem capacete, né? Engraçado aqui Ele não tem capacete Mas ele tá sobrevivendo Deixa eu Dar uma voltinha aqui E tentar matar esses zumbis aqui Oi zumbi Oi caramba Tem um esqueleto ainda distante Ali me batendo Mas Dá pra gente resolver aqui Só cuidado com esses Com esse creeper aí, né? Pronto Vai, sai Ele foi correr pra longe Olha só Ó o creeper Ó o creeper Matei o creeper Matei, matei, matei Pronto Fez barulho Mas eu matei Ok Tudo em paz aqui Engraçado Ele tá sem energia solar Mas ele tá embaixo Do negócio Agora só tem aquele esqueleto ali, né? Aquele esqueleto ali Vai Eita Eu tô sem flecha pra matar ele Vou chegar perto aqui mesmo Vem Esqueleto Acabou Acabou sua vida esqueleto Já era Deixa eu dar um empurrãozinho aqui Engraçado Ele ficou parado ali Mas Acho que talvez aquela folha ali Tava atrapalhando ele Mas beleza Deixa eu me alimentar Vai que surge um creeper do nada aí Porque eu não vi E vamos pegar Aqui o carrinho Que tá em algum lugar Afogado aqui, né? Cadê você, carrinho? Cadê você, carrinho? Nossa, o carrinho Aqui, achei o carrinho Caramba, carrinho Você tá muito mal aí Deixa eu pegar essas madeiras antes Pegar isso aqui Pra evitar que a gente não pegue alguma coisa Três flechas Eu vou precisar Porque eu tava sem flecha nenhuma E Carrinho Você vem comigo Beleza Eu tô vendo que o Peste gostou aqui Ele tá vendo a nossa estante de poção O Bruno Venedor Ele tá Aí, ó Será que ele vai querer encantar alguma coisa? Encantar não Fazer alguma poção especial Ele tá conhecendo aqui Nossos locais Mas beleza Vou botar aqui, no caso O carrinho no upgrade De modificador de carrinho Aqui nessa parte de cima E agora eu vou abrir aqui O montador de carrinho Ele vai tá aqui disponível Pra gente modificar A gente pode tirar as coisas Clicando aqui Ou a gente pode colocar o motor Que é o caso que eu quero fazer Vou botar aqui no motor Isso vai me custar Apenas um minuto pra fazer Um minuto e quarenta segundos Então eu vou simplesmente esperar Vou apertar Modify aqui Ao invés de criar, né E pronto Entrou no modo de modificação Ainda tem um com os combustíveis aqui Ele vai consumir esses combustíveis Até não der mais, né Eu acho que talvez acabe Então eu vou pegar Charcoal Charcoal, ok Carvão vegetal Que a gente tava fazendo automaticamente Beleza Fica basicamente gratuito Porque a gente produz isso daqui Tá aqui em cima A gente já tem cinco stacks Beleza Eu vou deixar já tudo lá Porque a gente vai produzir bastante disso Então não tem porque eu ficar Guardando ali, né Antes tinha uma plana Até de fazer Diamante com isso Mas não vai dar Porque carvão vegetal Não pode ser usado Pra fazer diamante Só carvão mesmo Que pena, né Ah, beleza Ok Aqui tá terminando de fazer O nosso carrinho E beleza Aí está O nosso carrinho modular Com o negócio atrás, né Que é o O carvão Não, o motor a carvão básico Vamos botar ele lá pra cima A gente vai ter que fazer Umas mudanças também No nosso gerenciador de cargas Porque a gente tem que lidar Com uma coisa a mais Então Beleza Ele não vai botar As madeiras automaticamente Na parte de trás A gente vai ter que modificar isso Caramba Ele não quer mesmo Funcionar embaixo disso daqui Ah, beleza A gente vai ter que modificar O seguinte aqui É A ordem disso aqui Vai fazer a diferença Atualmente a gente não ligou Pra ordem A gente botou em qualquer coisa Tipo No caso verde Tá em último aqui E azul Tá aqui em cima A gente vai ter que trocar Essas coisas aqui Bom Eu vou botar No caso verde Aqui em cima Como verde Não, não é isso que eu quero mexer No verde Vou trocar pra cor verde E depois em seguida Vou trocar aqui pro verde E esse daqui Vai passar a ser o azul 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 aqui Beleza Eu vou botar Esse mesmo modo Que tá aqui No caso eu quero que eu Cargo Manager Mande pra cá Então Olha só Esse aqui parece que é o terceiro Acontecer Então eu não vou botar aqui não Vou botar nessa última parte Eu vou desligar realmente Esses outros aqui Não é beleza No caso eu quero que Que Na parte verde Ele extraia Qualquer coisa que esteja Dentro do baú Então Baú Vai ser extraído Pra dentro do cargo manange Essa é a primeira coisa Que vai acontecer Beleza Em seguida Eu quero que ainda No verde No verde Ele coloque De volta Do cargo manange Qualquer coisa Que encaixar Tem uns esqueleto Que nasceu ali Qualquer coisa Que encaixar Dentro Da parte De motor E não Da parte Do baú Aqui ó A parte De motor Do carrinho Então ele vai botar Todas as madeiras Aqui dentro Do cargo manange E em seguida Ele vai botar O que for possível Dentro do motor Do próprio carrinho Deixa eu matar Aquele esqueleto Antes que ele comece A me matar Beleza Feito isso Eu quero que Ele tenha Essa ação aqui Que por enquanto Eu vou cancelar Então eu vou botar Esse aqui como desativado Então ele não vai fazer Absolutamente nada Já nessa Vai ser a última coisa Eu quero que seja O lado azul Então no lado azul Ele vai tirar Do cargo manange E colocar Tudo que puder Dentro dos slots De armazenamento Essa aqui vai ser A última coisa Que vai acontecer É isso Exatamente Que eu quero que aconteça Ele já tá ficando De noite De novo Que droga Mas beleza Eu vou deixar o carrinho Aqui Exatamente aqui Porque ele vai Receber um pouco De energia solar Assim que chegar E aqui tem as configurações Do carrinho Agora ele tem a parte De motor a carvão Aqui Eu vou trocar A parte de motor A carvão Pra ter A menor prioridade Possível Eu tenho um modo Desativado Que não quero Quero apenas A menor prioridade Então ele vai Sempre tentar Utilizar a energia solar Quando não tiver Ele vai utilizar A energia carvão Deixa eu iniciar Um pouquinho A energia carvão Aqui com uma madeirinha Eu acho que não precisava Ter feito isso aqui também Beleza Ele tem o combustível A carvão aqui Ele tá parado agora Esperando o dia chegar E ok Ele tem a energia inicial Agora Eu vou botar Um pouquinho mais Só pra segurança Eu também não precisava Fazer isso Eu tô cismando De fazer isso Mas beleza Deixa eu botar isso aqui Não precisava cortar Eu poderia ter botado A tábua direto Mas beleza Acho que eu vou Não, agora já coloquei Deixa isso aí Mas beleza Então ele tá aí Assim que chegar o dia Ele vai começar a trabalhar Nessas árvores Vai ter uma energia Pra poder chegar aqui E cortar essas coisas Talvez essa energia Ainda seja muito fraca Mas beleza Vamos esperar o dia chegar E vamos ver o que vai acontecer Aqui tem alguma coisa Esperando Parece que não Mas beleza Eu vou empurrar ele lá pra dentro Só pra segurança Sabe Bem Não precisa não Mas Eu acho que eu posso Botar até uns trilhos Automáticos Que vai fazer Que leve ele lá pra dentro Só pra segurança Quando tivesse energia Beleza Vai lá Pronto Ok Está começando a amanhecer Olha só Essa árvore inclusive Cresceu até o ponto Que talvez atrapalhe O carrinho Essa árvore cresceu pra caramba Olha só o zumbi ali Querendo entrar na minha casa Oi zumbi Você quer entrar aqui mesmo Beleza Essa árvore cresceu muito aqui E tem um creeper ali embaixo também Estava esperando Eu vou ter que Abrir aqui Porque se não Ali não vai carregar Não vai carregar Ok O carrinho começou a andar Me assustou ali Porque foi liberado De repente Estava o zumbi Ele morreu aí Me deu um susto Mas beleza O carrinho está ali Usando a carga Do carvão No caso Pra tirar essa árvore Gigantesca dali Isso não é muito bom Não é mais fazer o que Ué aranha A aranha está quieta Agora aquele creeper Não quer sair dali Agora que ele veio né Talvez ele não tenha Madeira suficiente Pra sair dali Mas Caramba O creeper não quer mesmo Sair dali Ele quer ficar ali De camper Até eu chegar Perto do carrinho Né maldito Vem pra cá Vem Vem creeper Ele não quer atravessar o trilho Olha só Eu vou dizer que Atirar flecha nele Um Vem Não vem Pronto Acabou o creeper É que vamos ver Como é que está A energia daqui né Ah não Olha o esqueleto Que dá pra nós Atirar nas coisas Caramba Muito bicho aqui Cara Eu tenho que fazer Alguma proteção melhor Do que isso Pronto O esqueleto morreu Beleza Aqui provavelmente Tá sem energia Nenhuma Não Até que ainda tem energia Pra limpar Eu vou Abrir um pouco aqui o teto Se bem que ele já tá fazendo isso Mas mesmo assim Ainda tem a mamadeira ali Eu acho que não vai conseguir Ah mas ele ainda tem Bastante tábua aqui Pra consumir Aqui que tá sem energia Que ele tá esperando aqui terminar Né Mas beleza Vamos ver como é que ele vai Ficar né Ele tá consumindo ainda Com o motor a carvão Das tábuas que eu coloquei Olha Ele já liberou aqui o O nosso carrinho Pra poder prosseguir Ele tá fazendo os procedimentos Daqui provavelmente Ou ficou travado aí É pro outro lado filho Pro outro lado Ele insistiu agora De ir daquele lado Daqui a pouco ele vai Trocar de lado né Talvez Beleza Meu filho Vai pro outro lado cara Tá Talvez se eu Fizer uma trapacinha aqui Com o G Pegar ele ó Vem pra cá Pronto Liberei Agora sim Agora ele vai reto Aqui no caso é o azul né Tá certinho Beleza Ele tá começando a trabalhar aqui Limpar E como eu falei A madeira ela não vai Entrar no setor de combustível A madeira Ainda não tem energia solar Agora que tem Beleza Agora tem energia Solar Ele tá começando a usar Energia solar aqui Beleza E parou de consumir Energia carvão Ele só vai usar Energia carvão Quando não tiver Mais energia carvão Não Solar disponível pra ele Que vai ser ótimo Vai economizar bastante Beleza Agora tem que esperar Ele dar a volta Até aqui pra chegar E vamos ver o que vai acontecer Quando eu chegar aqui Se vai fazer o procedimento certo Eita Aqui não tá fazendo O negócio certo Por quê? Porque parece que o lado azul Eu não botei pra dar Meia volta Então ele tá ficando travado Então ele tem que dar Meia volta Vou ter que dar um empurrão Empurrãozinho de novo Aqui com a porta Alcan Beleza Ele vai bater aqui E vai dar meia volta Agora Beleza Agora sim Agora isso aqui tá funcionando Corretamente Deixa eu tirar essa redstone Daqui também Que tem nada a ver Ah beleza Ela vai fazer o seu trabalho Novamente ficou aqui Debaixo do negócio Mas ele tem energia ainda Carvão Caso faltar energia solar Né Eu tô acompanhando aqui O carrinho O sol só tá se impondo Já acabou a energia solar dele E ele ainda tá aí trabalhando Caramba O dia trabalhoso pra ele Né Também com tanta árvore Pra colher Agora ele vai começar A consumir energia solar Aqui freneticamente Sem reabastecer Daqui a pouco vai acabar Ele vai começar a usar combustível Né E ainda tem três tábuas aqui Talvez Dê Talvez não dê Né Mas beleza Qualquer coisa se não der Eu vou dar uma ajudinha pra ele Coloquei algumas tochas aqui Não vai ajudar a crescer Mas vai ajudar a gente A enxergar melhor aqui Né Mas beleza Ele já tá consumindo Ih Acho que não vai dar não Ainda tem bastante madeira Pra colher E só tem uma Uma tábuazinha Vou colocar mais uma aqui Mas beleza Ele tá consumindo aí Daqui a pouco ele vai chegar ali E vai parar E esperar O próximo dia Mas eu acho que ainda não vai ser o suficiente Beleza Olha só quanta madeira ele colheu Muita madeira Ele ficou completamente sem energia Eu vou colocar uma madeirinha aqui Pra ajudar ele Né Nossa Uma madeira custou 800 Parece 700 Não vale muito a pena Vale mais a pena Botar parece tábua Do que essa madeira Ah beleza Considerando que isso é uma energia reserva Reserva Vai servir Vou colocar aqui no caso a tábua Vamos ver É Deu a mesma quantidade Então Vale mais a pena a gente colocar tábua Do que A árvore inteira Mas vai ser uma energia reserva Então vou colocar realmente É A madeira completa Na energia reserva Porque vai ser mais prático Eu vou ter que fazer um mega sistema Só pra reabastecer a energia reserva dele Beleza Já acabou de novo a energia Ok Ele tá chegando ali no ponto de parada Tem um zumbizinho indo atrás de mim Beleza Esses zumbizinhos ladrões aí E ok Chegou Agora ele vai estacionar aí E não vai consumir nenhuma energia Ele desligou completamente Vou tirar essa tábua também Porque não tem sentido Mas ela fica aí E esperar o dia chegar E essa parte aqui não era pra vir pra cá Tá crescendo muito alto essa Essa árvore aí E novamente Vou esperar o dia chegar E vamos ver o que vai acontecer Ok Começou a amanhecer Ele tá reabastecendo a energia solar Eu desliguei a alavanca também Então ele vai ficar parado no tempinho Beleza Ainda não Deu a energia suficiente pra ligar O outro carrinho já começou a andar Daqui a pouco Ele vai parar ali de novo Porque vai ficar sem energia Como eu falei Até que ele conseguiu sair dessa vez Mas beleza Ele tá lá ainda Meu zumbizinho não tá pegando fogo Mas ok Eu vou descer ali E acabar com aquela festa do zumbizinho Vem cá zumbizinho Vem cá Vem cá Ei Pronto morreu Aranha Também Não é pra você tá aqui agora Beleza Eu vou liberar ele pra ele andar Eu quero que ele vá pra aquela direção E Ok Ainda não foi liberado pela energia solar Tá vendo Ainda não bateu o sol o suficiente Tá no momento de carregar Ok Acabou de carregar Ainda tem outro zumbizinho vindo Talvez não dê tempo Aqui ó Tá toda a madeira vindo Pra cá E Depois que acabar esse procedimento Da madeira vindo Ele vai botar a madeira Dentro do motor E depois que acontecer isso Ele vai colocar tudo Dentro do outro carrinho O carrinho verde já foi liberado Agora que ele botou tudo isso aí Ele vai colocar dentro do carrinho azul Então mesmo que um pare do lado do outro Ele sempre vai abastecer O motor reserva Então se a gente der uma olhada aqui O motor reserva agora tá cheio de combustível Então quando acabar a energia solar E ele precisar Ele vai ter energia reserva pra ele usar Agora zumbizinho Ainda bem que você não me atrapalhou aqui O que eu tava querendo fazer Lá né Mas beleza ó Agora ele tá sem energia Mas ele ainda tem energia solar reserva Daqui a pouco vai acabar essa energia Porque não tem mais teto pra ele né Beleza Não tem mais sol Porque ele tá coberto pelas folhas Mas eu acho que ele vai conseguir Liberar a tempo né Vamos ver Ele tá lá trabalhando Tá limpando lá em cima Tem 500 ainda Eu acho que ele vai conseguir Ele vai conseguir a tempo 500 300 200 E 100 Olha lá Vai acabar a energia Acabou a energia Agora ele começou a usar a energia solar Nesse momento ele ia travar A carvão no caso Ele ia travar Mas como ele tem uma energia reserva Ele não travou Ele começou a usar essa energia reserva Pra cortar Beleza Então ele não ficou emperrado Por causa disso Olha lá Ele tá consumindo energia reserva Ele não conseguiu tirar essa folha aqui Por algum motivo né Mas beleza Ele tá lá limpando essa madeira E assim que ele sair dessa madeira Ele vai conseguir Seguir o seu procedimento normal Usando energia solar Porque ele vai ter contato Com a energia solar novamente Olha só Quanto a madeira reserva Ele tem aí Bastante Então Beleza Ok Saiu Da folha Agora ele vai poder reabastecer Ok Parou de consumir A energia carvão Deu a última fumacinha aí Agora tá voltando a usar a energia solar E é assim que ele vai funcionar Não vai dar mais problema Beleza pessoal Talvez ainda faça uma coisa aqui Ainda tem que Reorganizar esses gates Que não estão legais ainda Aqui Eu quero poder utilizar eles em outras coisas Eu tô vendo esse espaço do meio aqui Ele tá muito inutilizado Não tem nada nesse meio Eu acho que eu vou trazer essa linha aqui De trilhos Um pouco mais pra cá Então Ela vai passar tipo Aqui tá a plantação Eu vou botar uma outra muda aqui E aqui vai passar o carrinho Então a gente vai Compactar mais esse espaço aqui E vai ficar Ocupando menos espaço Então vai A gente vai poder reaproveitar mais Esse terreno E beleza Eu vou deixar eles seguindo aqui O seu progresso Né Aqui agora Aqui atrás Deve estar acerrando as madeiras Olha lá Tá lá acerrando as madeiras E fazendo os carvões vegetais Acho que ainda Eu vou fazer carvão vegetal De uma forma diferente Mas eu vou Esperar o Progredir um pouco mais Nas coisas Pra poder mudar A forma de carvão vegetal Beleza E é isso pessoal Vou terminando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram por favor Clique em gostei Se não é um favorito Compartilhe Se ainda não se inscreveu Se inscreva E a gente se vê no próximo vídeo Até mais